Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o Sommelier Rodrigo Ferraz e hoje a gente vai falar de uma joia bruta do vinho brasileiro. Na verdade, galera, hoje a gente vai falar sobre a Serra do Sudeste. Mas não se confunda, porque eu não estou falando da região sudeste do país. Eu estou falando da Serra do Sudeste, só que lá do Rio Grande do Sul. O que tem de especial? Por que eu estou falando que é uma joia bruta do vinho brasileiro? Primeiro, por que bruta? Por que não é só joia? Porque ainda é uma região em desenvolvimento, uma região para ser mais desbravada pela indústria do vinho nacional. Então, assim, vocês podem esperar. E, assim, sabe aquela coisa que você fala, Eu garanto, então eu garanto que nos próximos anos vocês vão ver muita coisa boa nascendo dessa região. Está aí explicado, então, do porquê do bruta, né? Do joia bruta. Agora vamos ver o porquê do joia, né? O que tem de tão maravilhoso, assim, para a produção específica de vinhos nessa região, que é a Serra do Sudeste do Rio Grande do Sul. Ela é, basicamente, uma continuação de outra região que já é um pouco mais famosa aqui, que é a Campanha Gaúcha, né? Você tem ali a Campanha Gaúcha, que já está também despontando aí como uma região interessante de produção de vinho nacional e com um terroir muito bacana, assim, né? Um terroir muito consistente, safra após safra, produzindo bons vinhos. Então, a Campanha já é... já deixou de ser essa promessa, né? Já deixou de ser essa joia bruta. Também é uma região em desenvolvimento, mas já tem mostrado a sua cara aí há algum tempinho. Os grandes especialistas do mundo do vinho dizem que as regiões ideais do mundo, tanto do Hemisfério Norte como do Hemisfério Sul, ideais para a produção de vinho fino, tem que estar entre os paralelos 30 e 50. Isso vale tanto para o Hemisfério Norte como para o Hemisfério Sul. Você pega vários dos países que são muito conhecidos da vitivinicultura internacional, eles estão, de fato, entre esses paralelos 30 e 50. Lá no Hemisfério Norte, a gente tem Itália, Espanha, Portugal, França, Alemanha, boa parte dos Estados Unidos. Aqui no Hemisfério Sul, a gente tem Nova Zelândia, Sul da Austrália, África do Sul. Então, todos esses países que eu citei, que são grandes produtores, que têm essa fama internacional como países com uma indústria do vinho bastante desenvolvida, eles estão entre esses paralelos 30 e 50. E aqui da América do Sul, eu esqueci de citar, né? Boa parte da Argentina e do Chile e o Uruguai inteiro estão ali também entre os paralelos 30 e 50. Só que o Brasil é só uma pontinha ali, que é uma pontinha do Rio Grande do Sul. E o que é essa pontinha aí? É uma parte da Campanha Gaúcha e a Serra do Sudeste. Então, por que esses países produtores que estão dentro desses paralelos ficaram tão famosos? Porque ali, como eu disse no começo do vídeo, tem consistência. A gente vai encontrar climas de médias anuais um pouco mais amenas do que se a gente for comparar com o Nordeste brasileiro, por exemplo, que é super quente, porque está mais próximo ali da linha do Equador. Outra coisa interessante é que você vai ter a tal da amplitude térmica. Essa amplitude térmica é o que vai garantir que durante o dia, a insolação, o calor, vão conseguir concentrar os açúcares, vão formar os açúcares ali no fruto e vão concentrar tanino nas cascas das uvas tintas. Só que a noite fresquinha, a noite mais fria, vai fazer com que aquele fruto concentre, preserve a sua acidez, que é tão importante para dar frescor para o vinho, para dar vida para aquele vinho. Além da amplitude térmica, nessa região da Serra do Sudeste, você vai conseguir encontrar uma altitude mais interessante, né? Que também ajuda, logicamente, na amplitude térmica. As altitudes lá, elas podem chegar a 600 metros acima do nível do mar, ou seja, uma altitude considerável. E o legal também é que o tipo de relevo lá são as famosas coxilhas, que são pequenas ondulações, são morros mesmo, que fazem uma paisagem super bonita e também garante, de certa forma, essa amplitude térmica. Outra coisa boa dessa região, lembra que eu sempre falo aqui no canal que muita chuva, principalmente excesso de chuva no momento da colheita, no momento que o fruto está ali se desenvolvendo, maturando, é péssimo. Não se pode ter muita chuva no período da colheita. Isso é péssimo. Os produtores evitam ao máximo isso. E lá, mais uma vantagem dessa região, chove menos. Índice pluviométrico anual de lá, mais baixo, quando comparado, por exemplo, à Serra Gaúcha, né? Que está ali próximo também, no Rio Grande do Sul. E aí é lógico que a gente aqui na Vinhos de Bicicleta, olha para uma joia bruta como essa aqui e fala, opa, tem coisa aí, né? Para a gente fazer. E aí nasce isso daqui. Essa coisa maravilhosa. A gente fez esse vinho, esse rótulo, em parceria com a Enos, vinhos de boutique. É uma parceria que eu estou super feliz, que eu fiz com o meu amigo Léo. A gente fez um vinho lá da Serra do Sudeste. E olha que pouca gente conhece ainda. E faz todo sentido, né? Depois de um ano tão difícil como foi esse 2020, né? Um ano que a gente teve que se reinventar. Aí a gente termina ele com uma maravilha dessa, até de acalmar um pouco o coração. A Serra do Sudeste é um terroir muito especial, então eu fiquei super feliz. Lembra que eu disse aqui nesse vídeo que ela permite a correta maturação dos frutos? Então faria todo sentido a gente pegar uma casta que lida bem com essa maturação, né? Uma casta que já foi testada em outros ambientes também quentes, né? Com um verão mais interessante, com bastante insolação. E a gente escolheu a Turiga Nacional. A Turiga Nacional que é a queridinha dos vinhos portugueses, né? A casta mais emblemática portuguesa. E aí olha como tudo... O universo é legal às vezes, né? A gente pega a casta mais emblemática portuguesa. A gente tá aqui agora no Brasil, que já foi colônia de Portugal, desenvolvendo sua vitivinicultura depois de 2020, que foi um ano terrível aí, que a gente teve que passar por uma pandemia fazendo isso daqui. E pra mim, assim, é algo muito emblemático, né? Eu tô super feliz com esse lançamento. Ele tá indo agora nessa seleção corrente agora do Clube Vinhos de Bicicleta. A gente chamou ele de Serra do Sudeste Grande Reserva, né? Porque ele vai fazer parte de uma linha da Vinhos de Bicicleta de Terroir do Brasil. Esses rótulos dessa linha, né? Que eu falei de Terroir do Brasil, eles têm que representar o que é cada uma das regiões. Então aqui a gente buscou representar as coxilhas, que eu mencionei aqui no vídeo, da Serra do Sudeste, o amanhecer da Serra do Sudeste, com essa neblina assim bem de leve, bem pequena na madrugada da Serra do Sudeste. A videira lá, né? O que é importante pra essa videira, recebendo essa insolação, que vai fazer essa uva maturar bastante. Então a gente representou aqui o amanhecer da Serra do Sudeste. Eu tô super feliz com esse trabalho. O designer foi muito feliz desenvolvendo isso. E aí vocês podem esperar outros rótulos dessa linha Vinhos de Bicicleta Terroir, que vão representar outras regiões brasileiras aí. Então por que a gente desenvolveu essa linha? Na verdade, porque a gente aposta muito no desenvolvimento da nossa vitivinicultura em território nacional. E a gente... Lembra que eu falei... Eu falo sempre aqui no canal. A gente quer ser didático. A gente quer oferecer experiência muito além da garrafa. Então essa linha aqui que a gente criou é justamente pra você entender a tipicidade de cada terroir. O que significa a Serra do Sudeste lá no Rio Grande do Sul? O que lá tem de especial? Tudo isso que eu falei nesse vídeo. E aí a gente coloca uma cepa portuguesa que já foi testada no Douro, no Alentejo, regiões clássicas aí do vinho português. A gente traz ela pro Brasil. Faz esse vinhaço. Chamei aqui de Grande Reserva porque é como a gente vai identificar os vinhos da linha, né? Esse Grande Reserva aqui porque tem 12 meses em barricas de carvalho. Inclusive tá aqui indicado carvalho francês e americano, né? Tá aqui indicado no contrarótulo. Já os outros vinhos que a gente vai lançar também dessa linha, os reservas, vão ser com 6 meses de barrica. Então isso aí vai ser só pra facilitar, pra ajudar você a identificar. Quer um vinho mais barricado? Um vinho mais pra... Com potencial de guarda mais longevo e tal? Vão ser os nossos grandes reservas, né? E os vinhos com 6 meses de barrica, um vinho mais pronto aí, que você não precisa guardar tanto tempo, dá linha reserva, inclusive com preço um pouquinho mais baixo do que a linha Gran Reserva. E agora vamos pro que interessa, né? Vamos pra prova desse vinho, que é por isso que a gente tá aqui. Não, você já vê, assim, cor, né? Um rubi bastante brilhante, lembrando que esse vinho aqui, eu nem falei ainda, eu nem falei lembrando, né? Esse vinho aqui é da safra 2018, que foi uma das safras históricas brasileiras, que foi uma grande safra, né? Porque não choveu quase nada, os produtores conseguiram fazer uma colheita muito bacana. É lógico que é 2020, depois veio pra arrepiar de novo, mas esse daqui foi feito na 2018. O rubi dele tá bem brilhante, ele tem halos violáceos ainda, que fazem todo sentido, e é uma cor, assim, de média intensidade, né? Dá pra enxergar o dedo aqui atrás da taça. Vamos ver agora nos aromas, que é o que eu adoro da Toriga Nacional. A Toriga Nacional é das uvas, pra quem não assistiu ainda o vídeo dela, tem aqui no canal, uma das uvas mais exuberantes em aromas. Então, você vai curtir bastante aí, tenho certeza também. Se você nunca tomou um Toriga Nacional, faça esse favor a si mesmo. Pode ser português, que os caras são feras nisso. Lá é um pouquinho mais difícil de achar vinho varietal dessa casta, ela geralmente entra em corte. Então, se você quiser um varietal dela, tá aqui, um grande exemplar da Serra do Sudeste. Eu vou deixar o link aí, pra quem se interessar, vai estar no descritivo do vídeo. Vamos ver os aromas, então. Tem uma coisa aqui, nesses aromas, que é muito típico da Toriga Nacional, o floral, né? Esse vinho aqui, ele é muito carregado de flor. Até quando eu degustei ele com uns amigos, né? Quando a gente tava provando o vinho antes, pra saber se ele tinha essa tipicidade, né? Pra ver se a gente ia fazer essa, se ia colocar ele nessa linha aqui, né? De terroir de vinhos brasileiros. Uma coisa que todo mundo pegou, falou assim, putz, parece que eu tô entrando numa floricultura, cara. Parece que isso aqui é um buquê de flor, assim, sabe? Buquê de noiva. Então, isso é uma tipicidade da Toriga Nacional, pra quem gosta de sentir esse floral no vinho. é muito típico dela. Ah, dá pra sentir geleia de fruta vermelha, assim, sabe? Uma fruta mais madura, já nesse estágio, né? Ou uma fruta super madura, ou uma geleia mesmo, é o que eu consigo sentir aqui. E não é de fruta negra, não. Parece uma geleia de morango, uma geleia de framboesa, tá muito legal. E aí eu até dei um toque brasileiro, né? Eu senti toque aqui de jabuticaba e de romã. Eu convivi muito com o romã, ao longo da minha infância, porque tinha na fazenda do meu avô, um monte de pé de romã lá e tal, a gente ficava brincando com aquilo. E aí dá pra eu sentir um pouquinho de toque de romã aqui. E uma mineralidade também, que aí é típica do terroir, né? De solo granítico, né? A Serra do Sudeste, lá no Rio Grande do Sul, tem um solo mais granítico, então transfere um pouco essa mineralidade aqui pro vinho. Agora vamos degustar ele, vamos ver como que ele é em boa. Nossa senhora! Que maravilha! Versatilidade é o nome desse cara, elegância. A Turiga Nacional faz vinhos muito elegantes, principalmente lá no Douro. Aqui eu acho que eles souberam trabalhar muito bem essa casta aqui no vinho, então é um vinho que traz essa elegância e a versatilidade gastronômica da Turiga Nacional. Combinar ele com diversos tipos de pratos diferentes, carnes de caça, cordeiro. Pra quem não come carne, eu acho que uma massa bem interessante com legumes, um molho com especiarias. Quem quiser guardar ele pra estudar potencial, é um vinho com longo potencial de guarda, dá pra guardar ele muitos anos, só que ele já dá pra degustar, entendeu? Não é um vinho que tá com taninos muito agressivos, ele foi um vinho bem trabalhado, tá com um tanino já legal, é que ainda vai evoluir muito. Já não digo que seria um erro abrir ele agora, já dá pra abrir e comemorar as tuas festas, comemorar o teu verão aí, pra quem entrar de férias, eu acho que vai ser uma boa pedida. Tá bom? Então é isso. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa joia bruta, esse terreno novo aí da Vitifinicultura Nacional, e esse projeto novo, bonito, que a gente fez. Também, sempre, os projetos que a gente faz são sempre de tiragem pequena, né? Lotes únicos ali. Então, pra quem tiver interesse, vou deixar o link aí no descritivo do vídeo. E se você curtiu, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e que o próximo ano venha com muita alegria e boas energias pra todo mundo e que seja um ano melhor do que esse que a gente passou. Saúde é o que eu desejo a vocês, vida longa e seguimos juntos por aqui. Valeu!